Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é o terceiro vídeo da terceira websérie aqui no canal, que é o que comprar em liquidação. E o vídeo de hoje eu vou usar como exemplo a liquidação da Zara. Eu já usei aqui o exemplo a liquidação da Foreva, da C&A, eu vou deixar eles aqui em cima e hoje eu vou usar da Zara. Cada vídeo desse eu tô dando dicas diferentes, só que eu tô usando lojas diferentes também, mas todas elas é sobre o que comprar em liquidação. Às vezes a gente entra numa loja de liquidação, a gente vê um monte de troço barato e a gente fica meio perdido. O que a gente compra? O que vale a pena? O que não vale a pena? Então, se liga aí nessa websérie, se você não viu os outros, vá lá dar uma olhada. Tem o de hoje e vai ter o de amanhã, que você vai saber exatamente o que você deve investir quando você entrar numa loja aí com liquidação. Então, se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Um fato muito importante antes de começar esse vídeo é o seguinte. Esse casaco aqui, que vocês vivem me perguntando onde eu comprei, quanto foi. Cara, esse foi um casaco que eu comprei na liquidação da Zara do ano passado. Então, foi na liquidação de prima de inverno, igual essa que tá tendo agora, liquidação de inverno. Cara, do ano passado, de 2017, eu comprei esse casaco lá. E olha como que eu tenho conseguido usar uma peça que eu comprei na liquidação de inverno do ano passado. Eu consegui usar no inverno agora e ainda vou conseguir usar um bom tempo. Então, fica de olho o que acontece, né? Tom Pastel tava dando as caras lá naquela época. Então, era uma peça interessante de se investir, porque ia ficar aí um bom tempo. E eu vou te dar todas essas dicas do que você deve investir agora na liquidação, que você vai usar um bom tempo por aí. Vamos começar com essa primeira peça aí, que é um casaco de malha. Cara, casaco de malha não tem erro. Ele é atemporal. Você vai poder usar ele em várias situações, por muito tempo aí na sua vida. Chega a estar repetitivo, mas tem sempre chegando gente nova. Tá sempre chegando gente nova aqui no canal. Pra quem não sabe, atemporal é uma peça que não tem data. Você pode usar ela sempre. É uma peça coringa. Então, vale a pena você investir numa peça dessa, porque você vai usar a vida inteira. Não tem essa de tendência, de estação, de moda. Não! Você vai poder usar ela sempre. Casaco de malha é uma dessas peças. Pode investir que tu vai usar sempre aí. Jaqueta e casacos pesados são outras peças que são atemporais. Então, pode investir com força. E cara, as jaquetas e os casacos pesados da Zara são, tipo, tops. Dá pra você usar durante muito tempo e eles são muito maneiros. E a qualidade também é boa. Isso é interessante falar. Se você for lá na liquidação agora, de inverno da Zara, tem vários casacos lá maneiros. Então, você pode investir neles que você não vai estar, né, investindo numa peça que daqui a pouco você vai começar a querer encostar porque já tá muito fora de moda e tal. Então, pode investir. Mas aí, vamos lá. Tem algumas observações a fazer aqui. A primeira delas é o seguinte. Essa jaqueta aí é uma jaqueta de couro sintético. E couro é atemporal. Então, cara, pode investir em todas essas jaquetas que você encontrar por lá ou em qualquer outra liquidação aí que você vá, que tem essa pegada, né, é um couro sintético. É interessante isso, gente. Vamos priorizar couro sintético, beleza? Então, se você encontrar uma jaqueta nessa pegada, pode investir. Se ela tiver com preço bom, então, você tá fazendo um ótimo negócio. Outra peça que dá pra investir com força é a camiseta regata. Lá na Zara tinha uma arara que tava lotada de camiseta. E aí, a gente tá na liquidação o quê? De estar na liquidação de inverno. Por que vai vir as estações mais quentes? Por que que essas camisetas estão ali na liquidação? Também não sei. Mas, enfim, aproveita e garante. Essa daí, o preço tava muito bom. Ela veste muito legal. Ela já é uma camiseta, né, uma pegada um pouco mais oversize. Um pouco mais não. É uma jaqueta, é uma camiseta. Eu falei camiseta ou jaqueta? Enfim, ela é uma regata oversize. E o que é interessante você prestar atenção é o seguinte. Ela não é muito cavada. Porque tem isso daí. camiseta cavada nem sempre ela tá tão em alta. E aí, você tem que ficar um pouco esperto pra, né, de repente você vai garantir uma peça ali porque o preço tá bom e tal, tá na liquidação. Mas é uma peça que daqui a pouco você vai começar deixando ela de lado porque é uma peça que, né, não fica tanto tempo aí com a gente. Então, essa daí, ela não era muito cavada. Ok, ela era oversize. Oversize tá em alta agora? Então, você pode investir. E aí, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo aí, também tem que ficar atento nisso daí. Mas o oversize, ele chegou já há um bom tempo e ele vai ficar um tempo mais aí com a gente. Então, não tem erro agora você investir numa camiseta regata que seja oversize. Beleza? Calça jeans básica. Cara, eu não preciso nem falar muita coisa por aqui, né? Calça jeans e básica a gente vai tá usando sempre por aí. Então, não precisa ter medo... Saúde! Não precisa ter medo na hora de comprar porque, cara, tu vai usar com muito tempo. Essa calça jeans aí, ela tinha um corte slim fit, então ela vestia legal e ela não era cropped. Mas se você encontrar uma calça jeans que seja cropped aí na liquidação, você pode segurar e dizer que é sua porque, cara, primavera e verão agora, primavera 2018 e verão 2019, a calça cropped vai vir com tudo. Então, se você não tem nenhuma, quiser garantir agora na liquidação, vai que tu tá fazendo um bom negócio. Se você tá assistindo esse vídeo até aqui porque essas dicas estão sendo válidas pra você, então, cara, me dá uma moral, curte esse vídeo pro YouTube entender que esse é um conteúdo de qualidade aqui na plataforma e aí ele vai mandar esse conteúdo pra mais gente. Então, cara, me dá essa moral aí. Bora lá! Se tem uma parada que tava valendo muito a pena agora nessa liquidação lá na Zara, eram os sapatos e os tênis. Cara, o preço tava muito bom. Eu fui lá há uns dias atrás, uns dias não, uns meses, uns dois meses atrás, e eu vi esse sapato aí, cara, ele tava custando quase uns 400 reais. E olha quanto que ele tá custando. Então, cara, o preço caiu bastante. Vale a pena você investir num sapato desse, né? Que realmente não foi troca de etiqueta, porque eu vi esse sapato lá mais caro. Então, cara, vai lá, dá uma olhada nos sapatos se você tá afim de investir. Peraí, duas coisas. Tem um vídeo aqui no canal falando só de looks irados usando sapato. Vai lá dar uma olhada se você, né, não consegue visualizar muito look legal, look estiloso com sapato. Cara, abre a tua mente. Sapato fica muito irado. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo. E aí, se você encontrar lá na Zara, próximo aí da sua casa, ou em outra loja, cara, sapato com preço legal de liquidação, que você saiba, né, que tem uma boa qualidade, pode investir porque vai dar pra montar muito look irado. Até mesmo agora, na primavera e no verão. Mas se não rolar agora na primavera e no verão, tá muito calor e tal, pode segurar aqui no inverno, no outono do ano que vem, que tu vai usar. E lá também na Zara tem vários tênis maneiros, tem isso daí, o valor aí na etiqueta tá em, acho que tá em euro isso daí. Eu não converti, mas enfim, tava na sessão de liquidação, então acredito que convertendo aí deve tá mais barato do que é o normal. Curti demais essa pegada desse sapato aí, desse tênis no caso. No dia que eu tava lá, eu mostrei umas outras peças lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram e curte conteúdo de moda masculina, me segue lá no Instagram que eu tô sempre mostrando esse tipo de coisa por lá. Claro que eu não mostro igualzinho o que eu mostro aqui no vídeo porque eu deixo conteúdo exclusivo tanto lá pro Instagram quanto aqui pro YouTube. Se você não conhece o De Boa Clube, cara, é um clube de vantagens aqui no canal. Dá uma olhada aqui nesse vídeo que eu tô explicando melhor o que é o De Boa Clube. Você recebe coisas de graça aí na sua casa ou dá uma olhada no link aqui embaixo. Beleza? A gente se vê aqui no próximo vídeo amanhã com mais dicas do que você comprar em liquidação ou lá no Instagram. Tchau!